Olá, sou Márcio Bonin, gerente de tecnologia e marketing da Conan Nutrição Animal. A nossa empresa, a Conan Nutrição Animal, trabalha com nutrição de bovinos de corte e leite de norte a sul, leste a oeste do Brasil e com algumas áreas de exportação ainda para o Mercosul. Trabalhamos com a fabricação própria do fosfato bicalcio, que é o nosso principal ingrediente e um dos elementos mais importantes da fabricação de suplementos minerais para bovinos de ordem geral. O projeto junto com a EMBRAPA, a Agroenergia, nos traz um grande impacto. Por quê? Primeiro, nós temos um corpo de pesquisa altamente atualizado e capacitado, além de laboratórios de última geração que são capazes de dar suporte necessário para desenvolvimento de tecnologia de ponta. Outro fator que nós temos aqui, quanto ao impacto do projeto, o projeto pode trazer muitos frutos. Os frutos desse projeto que nós esperamos, eles posicionam a empresa em um outro patamar de tecnologia e autossuficiência em soluções nutricionais. E, de toda forma, essa parceria com a EMBRAPA, além dos pesquisadores e laboratórios que nós temos à disposição, temos a oportunidade de utilizar, que não teríamos de outra forma com outras entidades, nós temos o benefício de estarmos associados à EMBRAPA, e isso traz uma grande credencial de confiabilidade perante a percepção do mercado como um todo, tanto perante as outras empresas como para os clientes. Então, estar junto com a Agroenergia aí, ela não é só uma oportunidade, mas é um privilégio para a CONAN.